O partido de direita radical da primeira-ministra Giorgia Meloni e Irmãos de Itália lidera as intenções de voto em Itália para as eleições europeias de junho, de acordo com a supersondagem da Euronews feita no final de abril, enquanto a segunda força política é o Partido Democrático de centro-esquerda, seguido pelo Movimento 5 Estrelas. O Irmãos de Itália mantém-se firme nos 26,7%, tal como no final de março. No entanto, de acordo com os resultados globais das sondagens, o centro e a esquerda populista estão também numa boa fase. O Partido Democrático e o Movimento 5 Estrelas estão ambos a crescer ligeiramente em comparação com o mês anterior. A Liga e a Força Itália estão ligeiramente acima dos 8% nas intenções de voto. Estes dois partidos são os outros componentes do bloco conservador e nacionalista italiano. A Liga de Matteo Salvini pertence ao grupo de extrema-direita Identidade e Democracia, enquanto o Forza Itália de centro-direita, liderado pelo atual ministro dos Negócios Estrangeiros e antigo presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, faz parte do grupo do Partido Popular Europeu. Meloni concorre diretamente às eleições europeias pelo seu partido e procura uma elevada afluência às urnas que lhe permita obter o maior número possível de lugares no Parlamento Europeu e influenciar a formação de futuras coligações. O partido da primeira-ministra italiana pertence ao grupo dos conservadores e reformistas europeus, o CCR, e tem como objetivo a criação de uma grande coligação de centro-direita com o Partido Popular Europeu, tal como desejado pela presidente santo da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Tem como rivais Matteo Salvini, parceiro sólido de Marine Le Pen no Parlamento Europeu, no grupo Identidade e Democracia, e também a vaga de esquerda. Se o Partido Democrático, membro do grupo dos socialistas e democratas, encontrar uma aliança com os rivais do Movimento Cinco Estrelas, liderado pelo antigo primeiro-ministro Giuseppe Conte, a esquerda e o centro-esquerda poderiam formar um bloco sólido no fragmentado e conflituoso espectro político italiano.